Hoje é um dia muito especial aqui no IGM. Durante essa semana, nós tivemos a nossa RAIC, Reunião Anual de Iniciação Científica. Essa jornada acontece em todas as unidades Fiocruz. Aqui no IGM Fiocruz Bahia, ela aconteceu essa semana, quarta-feira e quinta, onde todos os nossos estudantes de iniciação científica puderam ter a oportunidade de apresentar os seus trabalhos realizados no ciclo 2023-2024. Eles fizeram as apresentações orais, foram avaliados por uma banca examinadora, e agora, após essa sessão, nós vamos ter uma premiação dos melhores trabalhos. No entanto, antes da premiação, nós vamos ter a nossa sessão de praxe de sexta-feira, que hoje, especialmente, vamos ter um convidado, prata da casa, que é o professor Wilson Gomes. Então, eu já quero declarar logo de início que eu sou seu fã, professor, e ficamos muito felizes de você. Vou chamar você, porque acho que é o mais adequado, de você ter aceitado estar aqui conosco hoje, dividir as suas experiências com a plateia de jovens cientistas. Isso é muito bom. Então, o professor Wilson Gomes, ele tem graduação, mestre, doutorado em filosofia e pós-doutorado pela USP. É professor titular de Teoria da Comunicação na UFBA, escritor, coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. É colunista, comentarista em veículos de jornalismo. Tem publicação de diversos artigos acadêmicos, jornalísticos, capítulos de livros e livros completos. Tem 31 orientações concluídas em 31 dissertações de mestrado, 18 teses de doutorado e 9 supervisões de pós-doutorados concluídas. Então, professor, vou passar a palavra a você e vamos lá. Olá, gente. Bom dia. Obrigado por terem me convidado. Marília, Marilda, todo mundo aqui. Eu já vi várias vezes, brotas, já vi algumas vezes aqui a essa casa. E será um convite de Barral, Barralzinho, pessoa de que gosto muito, conheço há muitos anos. Então, eu gosto muito, e gosto muito da Fiocruz, da ideia da Fiocruz, gosto muito do... Em geral, não só aqui da Bahia, que é o mais frequento, mas eu acho que é uma instituição impressionante. Eu sou encantado, sou fã. Eu acho que é uma das joias da coroa da ciência brasileira. Fiocruz e Embrapa são dessas coisas que, no Brasil, você fica espantado que existam no Brasil e que tenham dado tão certo. E eu gosto sempre de repetir isso, porque a gente critica tanto, e eu vou criticar tanto hoje, tantas coisas, que é bom começar dizendo as coisas que eu admiro muito. Eu gosto muito do sistema CAPS-NPQ, mas dentro dos conjuntos das instituições científicas brasileiras, que estão, assim, que são particularmente no meu coração, porque são exemplos de casos de sucesso na ciência brasileira, estão essas duas instituições, e, portanto, eu quero reafirmar isso. Também fico muito feliz de ter uma reunião de gente de iniciação científica. É como assim no futebol, quando você vê a base, e vê que a base vem forte, então você tem esperanças. Estou aí nessa lista de 18 teses de doutorado, nem lembrava disso, 31 de certa zona de mestrado concluído e tal, é sinal de que eu sou velho, simplesmente isso. Então, é bom entender que está vindo gente interessante para continuar esse nosso trabalho, o trabalho que a gente faz, que é uma geração, gerações vão embora e outras gerações melhores, esperamos, as substituem. Então, bem-vindos. Fico feliz que ainda tem gente que quer ser cientista no Brasil hoje. O salário não é grande coisa, as chances de felicidade são grandes, mas as outras compensações são menores. Não sei se poderiam ser mais ricos ou mais bem-sucedidos em outras áreas, mas bem-vindos ao nosso campo. Acho que é importante que alguém continue fazendo ciência nesse país. Bom, o tema que me foi sugerido, e que é o tema que eu tenho falado ultimamente, não é um tema muito animador, mas a ideia não é desapontá-los. Eu não gosto de dar mais notícias às pessoas. A ideia é dar algum realismo. E eu estou no ramo do realismo em política. O realista não é um pessimista, nem é um otimista, é um sujeito que lida com o que tem. Tenta entender o que está acontecendo, o que tem à disposição, e tenta lidar com isso. Essa é a circunstância, digamos assim, em que eu me coloco com relação a esse, digamos, ao que acontece no país nesse momento. Então, vou começar com alguma premissa que eu acho que são fundamentais. As primeiras coisas, primeiro. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, assim, de velho para jovem, é, eu acho que eu não lembro de um período em que a ciência brasileira estivesse tão desafiada quanto nesse momento. A ciência e a universidade brasileira, que é muito difícil separar as duas coisas. Quer dizer, há uma crise inegável de legitimidade da ciência brasileira, hoje. Independente do fato de que temos progresso, de que a ciência tenha uma excelente qualidade, que tenha pessoas com um eto científico cada vez mais rigoroso, não é isso. Eu trabalho numa área, esqueci de dizer para vocês, chamada comunicação política. Então, eu não trabalho com a realidade, quem trabalha com a realidade são vocês. Eu trabalho só com as aparências, só com o que as coisas parecem ser, com as impressões. E eu sei que vocês acham que a realidade é que domina o mundo, mas não é. Quem domina o mundo é justamente a área de que me ocupo, a área das percepções, das aparências, das impressões. O que são as aparências, as impressões, o parecer ser, a opinião, etc., que determina, por exemplo, se a pesquisa de vocês vai ser financiada ou não. Se a linha de pesquisa A ou B vai ser a escolhida. E se fulano vai ser o presidente da Fiocruz ou o ministro da Saúde. Porque é em outro âmbito que as coisas estão. Eu jogo e analiso um outro jogo que é diferente desse. Eu sei que as pessoas ficam muito decepcionadas em descobrir que, na verdade, não é a substância, certo? Não é aquilo que aparece no meu microscópio, não é aquilo que eu posso demonstrar, está certo? Depois de fazer cinco regressões, não é isso que comanda o mundo. Não é isso que comanda o mundo. Certo? Nós vivemos num reino de gerenciamento de impressões, de produção de percepções. E é isso que move a política. Ah, eu sei, tanto o pessoal de saúde fica triste com isso, o pessoal de economia fica triste com isso, todo mundo fica triste com isso. Mas quem domina o mundo é a política. Não é nem a economia, nem a saúde, nem as outras coisas todas. Porque é isso que faz com que as pessoas se movam para lá ou para cá, tomam essa, tomem essa ou aquela outra decisão. E, às vezes, tem questões que são fundamentais. Por exemplo, nesses encontros dos INCTs, que eu coordeno um desses INCTs do governo federal, e aí tem dois INCTs só sobre democracia. E a pergunta é, para que ter um INCT de democracia, quando a gente podia ter mais um, sei lá, sobre chikungunya, por exemplo, ou sobre mais um de saúde pública? A questão é sempre essa, né? O de engenharia, o Brasil se move nesse ponto. Eu dizia assim, vocês notaram aquela multidão que estava fugindo da Síria, indo para a Alemanha a pé, largaram tudo para trás, e aí eram humilhados no caminho, jornalistas na Turquia davam rasteira no sujeito que tentava passar, todo mundo correndo para chegar na Alemanha? Pois é, naquela multidão estava cheia de engenheiros, de médicos, de pesquisadores, etc. E por que eles estavam fugindo? Porque faltou uma coisa fundamental, chamada democracia. Porque faltou uma coisa que estava faltando, que é fundamental, que é a condição de possibilidade das outras coisas todas funcionarem, é a política. A política falhou, a democracia falhou. E é por isso que o resto todo vem a reboque, vem depois disso. Então não é simplesmente uma questão de prioridade para melhorar a vida das pessoas. É assim que a banda toca, é assim que funciona o mundo. Nada dessa premissa, espero que agora esteja com o coração aceitando essa minha premissa, eu quero dizer que as coisas não andam bem, justamente nesse campo, para o nosso ramo, nós que vivemos de ciência. Não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, mas há pouco tempo teve uma grande polêmica sobre uma medida de multidões. Agora tem um tema na medida de multidões, que tem um grupo da USP, que trabalha fazendo avaliações, desenvolveram um software, que a partir de várias fotos com drone, eles ensinaram o software a medir as pessoas que estão ali, naquele lugar de multidões. Então as medidas eram da PM, calcular o metro quadrado, não sei o quê, e sempre dava assim, qualquer coisa era um milhão de pessoas na Paulista. Aí eles vão medir as multidões e encontram 50 mil pessoas. Aí é uma tristeza, naturalmente, com relação a isso. Claro, ciência, o cara mede e calcula 50 mil pessoas. Quantas pessoas estiveram na marcha agora do orgulho gay, orgulho LGBT, que agora chama? 75 mil pessoas. Ah, mas eram 800 mil, eram um milhão. Não, só tinha 75 mil pessoas. Quantas tiveram naqueles que apoiaram o Bolsonaro? Ah, mas não, um milhão e meio no mínimo e tal, 100 mil pessoas. 70, 80 mil pessoas no momento do pico de negócio. Aí você diz assim, bom, tá bom, é isso, a realidade é essa, a ciência é essa e tal, nós vamos lidar com esse fato. Não dá para botar mais de 100 mil pessoas, e 100 mil pessoas é muita gente, convenhamos. Então, lamento, vamos lidar com esse fato. Não, aí a polêmica toda foi essa. Aí você pensa, as pessoas vão ficar chateadas com isso. Claro, querida, encolhia a multidão. Aí, para quem é militante, isso dói no coração. Sim, mas as pessoas ficam chateadas e a pergunta era, mas é um grupo, foi chamado o Grupo da USP. Eu que monitoro redes, a gente monitora redes sociais e tal, a conversa pública que dá em redes sociais. O mais engraçado era isso. As pessoas, sobretudo as pessoas, digamos, dos grupos que se sentiram ofendidos pelo encolhimento da multidão, faziam um discurso, não era um discurso assim, esse grupo errou apesar de ser da USP. Não, é porque é um grupo da USP, você esperava o quê? O que é que você espera de um grupo da USP? E você fica espantado com um negócio desse. Todas as pesquisas que fazem dizem que a USP é a maior universidade da América Latina, agora é a segunda maior, melhor, melhor, universidade da América Latina. Sim, mas para o sujeito que está discutindo ciência e conversando sobre ciência em ambientes digitais, a USP não é a segunda melhor, não se pode esperar nada menos do que esquerdismo, distorção ideológica, manipulação dos fatos da USP, dos professores da USP. E é assim que nós nos encontramos. Isso é o que se espera das pessoas da universidade. Então, as pessoas sempre esperam mal da universidade. Na universidade não se pode esperar nada, não se pode esperar a verdade, não se pode esperar a imparcialidade, não se pode esperar a disponibilidade, o respeito a dados e a fatos. Na universidade não se espera isso, na sociedade não espera isso. Eu tentei inutilmente dizer isso para os meus colegas que estão em greve na UFBA. O professor tem uma noção de que a sociedade gosta da gente. E eu que vivo mexendo no lodo, tem pesquisas que são assim, eu falo assim, podia ser pior, podia estar mexendo, sei lá, tem um colega da USP que trabalhava com cheiro de pelo de cachorro, podia ser pior, mas eu mexo com coisa que não é lá muito limpinha, que é política. Eu dizia, gente, põe isso na cabeça, a sociedade não gosta da gente. A sociedade não gosta da universidade. E cada vez gosta menos da universidade. É uma ilusão imaginar que a sociedade gosta da universidade. Não gosta. Quem gosta da universidade é a TV Globo, o grande inimigo, faz sempre uma matériazinha para tentar defender a ciência e não sei o que, etc. Esses gostam da ciência e tal. Ou seja, tem uma classe ainda, classe média, etc., que aposta na universidade como uma coisa importante. O resto da sociedade não gosta, simplesmente não gosta. Basta você monitorar a conversa social, o que as pessoas dizem na universidade. Os grupos brasileiros em política são cada vez mais, o termo é esse, polarizados. Eu não gosto muito da ideia de polarização, porque fica parecendo que é sempre dois. Não é só polarização, mas uma espécie de binarismo em que os dois polos vão se afastando cada vez mais um do outro. Isso seria a polarização. E as pessoas vão se deslocando para isso. Não é exatamente essa noção de polarização em ciência política. Na verdade, podia ser três polos, podia ser quatro polos, podia ser cinco, tanto faz. A questão é que as pessoas estão se distanciando, os grupos ideológicos estão se afastando cada vez mais uns dos outros. Vocês imaginam grandes blocos, como se fossem blocos de gelo e tal, e que vão se afastando, estão cada vez mais distantes. A polarização, quando o centro, aquela parte intermediária entre os blocos, vai ficando desabitado, vai ficando esvaziado, não tem ninguém ali. Ora, mas nós odiamos o centro, porque nós somos de esquerda, o centro é uma posição da mitigação, etc. Meu amigo, em teoria política, o centro é o lugar da moderação. O centro é o lugar onde estão as pessoas que constroem pontes, que fazem negociações, que tentem fazer um lado conversar com o outro. Os polos é o lugar do pessoal afiando facas. Então, tem cada vez mais gente no Brasil afiando facas do que gente construindo pontes. E os blocos vão se afastando cada vez mais, porque elas têm duas características com relação a esses blocos que estão se afastando. Primeira coisa, tem blocos novos no pedaço, certo? New kids on the blocks. Tem blocos novos no pedaço. Então, o que significa? Por exemplo, há 10 anos. Há 10 anos nós não tínhamos extrema-direita, não nesse volume. O sistema-direita é um momento que surge no mundo, assim como uma força política a partir de 2016, está certo? Que aí é uma emergência do sistema-direito. Claro que ela vem sendo gestada há mais tempo. No Brasil, mais ou menos, as condições básicas foram dadas para aquelas multidões que foram à rua quebrar as coisas todas em 2013. A partir dali, a coisa desandou. Assim, a minha impressão é que o Brasil tomou uma cachaça pesada ali por volta de 2003, 2014, saiu cambaleando, procurando brigas, batendo na polícia, vomitando na mesa. 2018 fez uma grande besteira na vida e continuou e tal. E até agora não saiu da ressaca, certo? Não saiu dessa situação. Então, a extrema-direita não havia extrema-direita há 20 anos, certo? Há 15 anos estava montada. Aí, ganha a eleição em 2018 no Brasil. Surpreendente! Quem imaginaria, não estava prestando atenção, né? Quem imaginaria, etc. Mas é assim, segurem a porta, né? Hold the door. Segurem a porta, porque vem a grande noite do bolsonarismo, mas depois passa, um dia passa, numa noite que dura e para sempre. Ninguém larga a mão de ninguém. Aí fomos, né? Aí está, em 2018, em 2022, ganha-se uma eleição. Eles pedem a eleição presidencial. Mas ganha a eleição parlamentar, que é uma coisa que a esquerda não quer ver. A eleição foi uma vitória da esquerda. A esquerda não, porque a esquerda ganhou, porque tinha um candidato a presidente, que era o único que podia ganhar. Mas, na verdade, ganhou o pessoal que tapou o nariz, embora não gostasse do PT nem de Lula, e veio em socorro, que fez a diferença. O centro, portanto, veio em socorro. Ali, pronto, foi eleito, porque as pessoas se cansaram de, não, basta, não queremos mais isso. E aí tem a pandemia toda, que tem um papel nisso tudo. Mas, de qualquer maneira, é aquele momento ali. O que acontece? A esquerda ganha a eleição presidencial e perde, ganha por pouco a eleição presidencial. 2% ali, uma franja, aquela coisa que piscou, perdeu. O que piscou, perdeu, foi isso, ganhou a eleição. Teve que trazer Alckmin, trazer o Simone Etebri, trazer todo mundo. Vamos, entendeu? Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Aí vem e monta, né? Tudo bem, está certo, funciona, é isso aí. Aí, perde a eleição parlamentar, mas perde de muito a eleição parlamentar. Não é de pouco, não é de muito. Certo? Se você fizer uma contagem hoje, só a bancada da Bíblia, no Congresso Federal, é maior do que a bancada do governo. Só a da Bíblia. Nem estou botando a do boi e da bala, tá? Estou botando só a da Bíblia. Então, não tem como governar. Por quê? Porque é minoria. Entendeu? Então, acontece isso. Então, a extrema-direita, que não devia se formar e tal, se diz, bom, então tá. Mas agora eles não vão aguentar. Bolsonaro vai para a cadeia, já está inelegível, etc. E vai diminuir. Vai diminuir, desmilinguir, desmilinguir, até chegar aos 3%, que era o tamanho tradicional da extrema-direita. Qual o quê? Ela continua exatamente do mesmo tamanho. Todas as medidas que são feitas, depois mesmo de tudo isso, se continuar aos 30% básico dos odeia Lula, do que, é isso. É isso que nós estamos. Continua exatamente. Então, a grande lição de 2024 é a extrema-direita não vai embora. Não vai. Ok? Não só, ela se institucionalizou pelo meio mais democrático de institucionalização, mandato. Não tem meio mais legítimo de se institucionalizar uma forma política do que ganhar mandatos. Mandatos são indiscutíveis. É a regra do jogo. Não é o golpe de Estado. O golpe falhou. Mas o mandato não falha. O mandato continua aí. E eles têm o mandato. Veja os exemplos do que está acontecendo. Ontem, a seleção de quase porrada que aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, é assustador. Quer ver outro grupo que não tinha, há duas décadas, os identitários de esquerda. Não tinha. Identitários de esquerda são também uma criatura de 2013, no Brasil. E aí chega através dos coletivos que foram formados naquele tipo, coletivos feministas, sobretudo, depois outros coletivos foram formados. E aí foram várias camadas de militância. Até a última, a militância trans, como formação básica disso aí. Você olha assim e diz assim, do ponto de vista parlamentar, nada, né? Os identitários fazem muita zoada, muito barulho, tem muita espuma, mas tem pouca onda, porque em política você governa quem é a maioria, né? E a maioria se estabelece através de mandatos. Os identitários não demonstram a menor capacidade de transformar toda essa energia em mandatos. Então, se você contasse assim, quantos votos identitários, quantos deputados, senadores identitários temos no Parlamento Brasileiro? É, de Carrilton, cinco. Quantos tem na bancada da Bíblia? Cem? Acho que tem uma diferença aí, né? Aqui é o típico, né? Os identitários tentam ganhar os festivais literários, as secretarias de cultura e a universidade, e os identitários de direita ganham mandatos. É um jogo que é, do ponto de vista pragmático, absolutamente, você sabe quem é o vencedor, não é? De longe quem é o vencedor. Por muitas razões. Os identitários de direita, sobretudo da base religiosa, vem construindo isso aí, a base social deles, de muito tempo. Eu lembro que, mais ou menos 20 anos, eu fui uma posse de Câmara dos Vereadores na minha cidade, Camacã, meu irmão trabalhava na Câmara dos Vereadores, e todos os vereadores citaram a Bíblia. Nenhum vereador citou a Constituição. Aí, o que é que você diz? O cara que trabalha com isso, ou, ou, tem alguma coisa errada. Comecei a prestar atenção. E é isso. Isso vem de baixo. Vem das câmaras municipais, conquistaram as casas legislativas municipais, depois conquistaram as casas legislativas estaduais, e agora conquistaram a Casa Legislativa Federal. Isso não foi feito de um dia para a noite. Eles substituíram outras forças políticas tradicionais, como o sindicato, ou a igreja, igreja católica, como forma de apontar voto, de indicar voto e tal. Eles substituíram essas formas. As igrejas evangélicas populares organizaram a sua base popular, social. Aliás, não era isso que a esquerda dizia? Quem tem base merece governar? Eles têm base. A esquerda não consegue botar uma multidão na rua. Não consegue eleger ninguém. Agora, vê na lista dos deputados, dos candidatos a vereadores. Exercício para este ano. Olhar daqui a pouco a lista dos candidatos a vereadores, quantas pessoas se chamam irmão, missionário, pastor, que são as marcas fundamentais que ficam nisso aí. Bispo. Vocês vão ver qual o significado do alcance aí, portanto, o modo como se organiza para isso. Mas os candidatos de direita, de esquerda, não conseguem construir mandatos. Inventaram as tais dos mandatos coletivos, que terminam, como vocês sabem, em porrada, né? Briga e tal, um passando a perna no outro, etc. Não leva a nada. Por que o mandato coletivo? Ah, porque nós fizemos a ajuda. Não, não é porque precisamos ficar juntos, é porque não conseguem votos suficientes. Eu tenho que juntar três camadas de identitários diferentes, porque nenhuma tem voto, certo? Faz mais treta do que comunicação política, e aí não consigo votar. Tenho que juntar três para poder mandar o mandato. Depois, como pode ser só um, só esse vai sentar na cadeira, os outros vão brigar, e aí vai ser isso que aconteceu. Essa situação. Agora, se os identitários não conseguem votos, mandatos, por outro lado, dominam a esfera pública, dominam o debate público, e não vão embora. Eles são assim, domina completamente o debate público. Não há debate público hoje que não seja pautado pelos interesses identitários, pela lógica identitária, inclusive a lógica da beligerância permanente, de pisar na ponta dos pés, da vitimização, do fato de que nós somos uma minoria cercada por pessoas nocivas e malignas por todos os lados, do ressentimento, etc. Tudo isso, essa lógica contaminou todo o debate público. Essa é a pauta do debate público. Essas fights, nós estamos formando gente para a briga. Nós formamos democratas para a tolerância, para a divergência com civilidade, para ouvir o outro lado, para construir pontes, nós formamos meninos para treta. A tretologia é a ciência brasileira dominante nesse momento. Então, porque as pessoas não conseguem mais tolerar, nem divergir com civilidade, nem discordar com cortesia. O outro é um inimigo. O inimigo tem que ser eliminado. Tem lá gente de esquerda que vem no livro sobre como dialogar com o fascista. Aí agora vem um curso, na semana passada, que era um curso como enfrentar fascista na próxima eleição. Mas tem fascista? Nós estamos mesmo cercados de fascista, assim, no Brasil? Sim, porque o fascista virou essa palavra para desclassificar o outro. Assim como do outro lado, chama de comunista. Houve um tempo, quem é mais velho aqui lembra que era, subversivo. São todas palavras, para denominar o monstro, com o qual eu não preciso conversar, com o qual eu não preciso lidar. Então, são formas. A esquerda identitária e a outra esquerda, convencional, que ainda existe, criaram essa figura do fascista, que significa eu não sou obrigado a conversar com você. Eu não sou obrigado nem sequer a considerar você. Então, nós temos, assim, um conjunto de pessoas puras, que são os identitários, fizemos um ciclo pequeno, porque se for muito grande vai dispersar, nos juntamos naquele ciclo pequeno ali, fora daquilo só tem inimigos, certo? E esses inimigos são depravados. Não há como construir a sociedade com eles. O fato é, a extrema-direita não vai embora. Eu acho que é claro isso, a esse ponto. Bolsonaro pode ficar inelegível, não sei quanto vai virar, se vai vir um novo líder para ele, não sei o quê, mas não vai embora. Inclusive estão gostando do jogo, não é? Estão confortabilíssimos nesse jogo. Trouxeram para o parlamento todas as suas tretas que eles constroem fora disso. Então, a extrema-direita não vai embora. Os identitários também não vão embora. Não vão embora. A esquerda já tem a esperança de... Não, na verdade, você está da mesma família. A esquerda convencional e a esquerda identitária. Não são da mesma família. E vai se perceber cada vez mais como, na verdade, não são sequer forças convergentes. Os identitários não vão se converter em apenas mais uma pauta das pautas da esquerda. Certo? E mais uma das preocupações da esquerda. Então, nós tínhamos a preocupação da esquerda com classe social, portanto, o nosso problema é pobre, certo? E desigualdade, injustiça. Não, agora, além disso, vão acrescentar todas as outras camadas das lutas identitárias e, portanto, fazemos o conjunto. Isso é a esquerda que acredita, convencional. Os identitários não acreditam nisso absolutamente. Inclusive, as grandes guerras identitárias são contra a esquerda. É óbvio. Você não vai envergonhar um bolsonarista chamando-o de transfóbico? Como assim? Mata no peito e acolhe. É justamente, Zúica, chama a Nicolás Ferreira de transfóbico. Grande ofensa para o Nicolás Ferreira. Ele vai juntar mais dois mil seguidores imediatamente com isso. É tudo o que ele quer. Como ontem a Erika Hilton concedeu, né? É tudo o que ele quer. É isso. Então, sabe que é inútil para isso. Agora, você pode, sei lá, chamar de atingir fortemente Francisco Bosco, porque os aliados doem, aí doem. Então, você vai num sujeito de esquerda, num sujeito progressista e tal, e pau nele, porque aí funciona. Aí você faz isso com Ludmilla, você faz isso com a Anitta, certo? Você vai fazendo isso seguidamente, porque, na verdade, é um campeonato moral, né? Em que as pessoas, fundamentalmente, não se quer conseguir nada, a não ser mostrar que você é melhor do que a outra pessoa, que é grande, que é importante, que é reconhecida, etc., etc., mas que moralmente não chega perto de você, certo? Não chega. O Oscar da moralidade, da superioridade moral é nosso. Ninguém tira, como dizia daquele franciscano que dizia, os jesuítas são muito inteligentes, né? Agora, humildade é com o papai aqui, né? É isso. Virtude é conosco. Então, as coisas funcionam assim. Então, a extrema-direita não vai embora, os identitários não vão embora, a esquerda convencional não vai embora, tradicional, né? A direita convencional não vai embora, embora tenha minguado, né? Porque a extrema-direita drenou a direita. E qualquer outra clivagem que vocês queiram, conservadores, progressistas, ninguém vai embora. Ninguém vai embora. E aí? Eu lembro, num professor meu, eu estudei na Alemanha, aí, uma sala assim, lotada de gente, lá não tem chamada, eu nunca tive menos 300 colegas na sala de aula e graduação, e como tem um professor que é bom mesmo, vai juntando estudante, entra, lota a sala e tal, não tem controle sobre isso, né? Aí, ele foi dar uma aula, a aula dele tinha gente demais, demais, demais. Aí, ele chegou, sentou assim, diz, olha, metade da sala tem que ir embora. Está demais, né? Aí, ninguém se moveu. E aí, ele ficou esperando, esperando, depois de meia hora, um levantou e tal, saindo e tal, mas só ele voltou da aula, depois de uma hora, depois que a metade vai embora. Essa história ficou na minha cabeça, porque eu tenho a impressão que uma parte das pessoas hoje, no campo político, talvez a maior parte das pessoas, acreditam ainda que metade vai embora. A metade de quem eu não gosto vai embora. Então, assim, eu sou um identitário de esquerda, eu não posso conviver com fascista, não tem como compartilhar o mundo com fascista, é impossível conviver com os fascistas. Fascistas, e aí eu acrescento, barra, fóbico, qualquer fóbico que eu queira colocar aí, patriarcalista, colonialista, diabo a quadro, porque o que não falta é inimigo nesse campo, né? A construção do inimigo, a lista é imensa, não acaba nunca. Eu sempre digo assim, eu não sou branco, cis, hétero, mas se fosse, não votava na esquerda. Porque não tem um torrão de açúcar sequer para o cara que é branco, cis, hétero, nesse sexto aqui, né? Um só. O que é que você tem aqui, oferecido para a esquerda? Culpa. Certo? Venha para cá que eu lhe acolho. Culpa. Você, não, machista, se for, só se você for desconstruído, mas penitência. Não, mas você é racista, mas cara, eu sou até mulato, mestiço, não, não, penitência. É isso. Você só existe com isso, só tem culpa. Então, não vai embora. As pessoas não vão, estão esperando ele vai embora, porque eu não posso conviver com ele. Você não pode conviver com ele, como é que você vai fazer? Primeiro, você não tem mandatos. A própria lógica da organização do movimento identitário de esquerda, ela torna impossível ser bem-sucedido na conquista de mandatos. Você não pode ter mandato se você produz o que o grupo secreto o tempo todo, beligerantemente, é antipatia social. Você precisa pisar na ponta dos pés de todo mundo o tempo todo. Se não é do grupo, você pisa na ponta dos pés. Você ameaça. As pessoas vivem apavoradas, com medo de um cancelamento, porque cancelamento, dizem, não, mas é só uma rede social, a Anitta não perdeu nada, não sei o que, etc. Daqui a pouco você pergunta a essas pessoas lá, a família dela foi ameaçada, alguns perdem emprego, veja o que acontece com os professores da UFBA, apavorados lá, porque não pode dar aula e aí está demitido. Nunca é só isso. A violência é sempre simbólica quando é você que segura o chicote. Quando você está do lado do lombo que recebe o chicote, nunca é violência simbólica, é violência mesmo. É essa a coisa. Então, uma sociedade que está aí no revezano, em quem segura o chicote, em quem dá o lombo, não pode ser um bom modelo de sociedade. Não pode ser um bom modelo de sociedade. A extrema-direita, por outro lado, não vai embora. Também não gosto dela. Certo? Não gosto. Muitas vezes, eu sou um democrata convicto. Eu acho que, assim, para você converter a extrema-direita a um regime democrático sem ameaças, cinco minutos, é muito difícil, mas ela não vai embora. Ela ganhou legitimamente o direito de ficar, segundo as regras do jogo da democracia. Não, eu sei que, na verdade, a gente desgorda da democracia, mas não gosta tanto assim. Mas eu gosto. E, aparentemente, as pessoas não estão dispostas a abrir mão da democracia, porque, inclusive, é perigoso. A gente abre mão da democracia, mas não tem certeza se a gente que vai governar o regime autocrático vai vir no lugar. A extrema-direita estava convencida que ela poderia fazer isso no 8 de janeiro. Então, é mais provável que eles tenham mais força para isso, inclusive, porque eles estão mais bem armados, segundo consta. Então, e tem exército. Então, isso é mais perigoso de brincar com os negócios de abrir mão da democracia. Não é bom negócio nesse momento. Então, a extrema-direita não veio para ficar, vai ficar aí. E, se a gente fechar as portas, eles vão arrebentar as portas. As outras formas políticas todas vão continuar. O que a gente precisa fazer é encontrar um modo de conviver. É esse o máximo de acordo. E, exatamente, aqui, eu volto o tema, que está terminando o meu tema aqui, a posição da universidade está justamente no meio dessa guerra. A extrema-direita já mostrou que não gosta da gente. Esses exemplos que eu dei, por exemplo, da desconfiança de que a universidade é o lugar da balbúrdia, da anticiência. O pressuposto que eu chamaria de uma crise epistêmica, digamos assim, maliciosamente gerada. Porque não é uma crise epistêmica do tipo cuniano, mudança de paradigma, coisa de tipo. Não, não era disso. Tem um grupo trabalhando para produzir uma crise epistêmica, que significa, basicamente, eliminar a credibilidade e a confiabilidade daquelas instâncias que a sociedade, no modelo que nós temos, sociedade ocidental, iluminista, etc., que criou todo esse modelo de universidade que nós conhecemos, então, é para atacar a credibilidade, de remover a credibilidade e a confiabilidade dessas instâncias que a sociedade iluminista colocaram, como instâncias, vamos chamar assim, entre nós a gente pode usar esse negócio, epistêmicas. O que é a autoridade epistêmica? Bom, começa pela mais óbvia, a ciência. A ciência decide, afinal de contas, com critérios bem estabelecidos, já reconhecidos. Existem critérios para isso. Vocês padeceram agora com esses critérios nos trabalhos de vocês, na apresentação aqui. Como é que vocês alcançam os critérios? Então, há regras claras para saber quem acumula mais capital científico, quem tem menos capital científico, porque se conhece os procedimentos para isso, bem estabelecidos. Pois bem, a extrema-direita avançou para dizer, não, olha, a ciência, ela também está na maracutaia. Ela também está no esquema, no esquema do esquerdismo e do globalismo. A gente não confia. É por isso que na pandemia era assim, né? Você tinha epidemiologista e epidemiologista nosso. Certo? É isso. Você tinha virologista e virologista nosso. Certo? E não só, né? Na falta de cientista, não tinha problema. A gente armava um médico bolsonarista, que substituiu todo cientista, né? Botava o jaleco, falava, não, mas eu sou médico e o médico virou cientista. E o cara dizia, não, apliquei aqui uma vacina de boi e tal e fiquei ótimo. É isso. Era uma coisa vergonhosa, porque há sempre alguém que vai servir a esse tipo de coisa. Então, havia. Ou achar um sujeito no laboratório, na França, que vai ser esse sujeito. Então, existe a ciência deles e a nossa ciência. É isso que nós chegamos. Isso é o mais assustador. A percepção de que há uma ciência deles e uma ciência nossa, e não uma ciência. Então, você detona epistemicamente. Significa, eu perco a confiança na ciência em geral, a não ser naquela ciência que o líder tribal, político, determine que esse sim é um cientista válido. Doutor Anise. Esse sim é a nossa. O resto não vale. É ela? Ela pode. Ela é da forma da nossa ciência. Vocês percebem? Vocês ficaram escandalizados. Mas, repliquem isso. Qualquer outra autoridade epistêmica. Qualquer outra instituição epistêmica. Jornalismo. Então, jornalismo não mais tem mais autoridade para decidir, dizer para a sociedade o que é verdade com relação aos fatos do dia. Não. Porque os jornalistas também estão na maracutaia. Então, nós vamos criar um sistema paralelo nosso, de distribuição. Se não tem fato, a gente inventa os fatos, não tem nenhum problema. É nosso, alternativo. Fake news, teoria da conspiração, marcham por aí. É preciso criar uma crise epistêmica para você restaurar uma epistemologia, que eu chamo de epistemologia tribal. E é aí que está o fracasso de tudo. A universidade, a universidade está perdida. Os intelectuais, perdidos. Está todo mundo na maracutaia. STF, como intérprete autorizado da Constituição, está na maracutaia. Está todo mundo no esquema. Então, se está todo mundo no esquema, o que é que tem, então? É um relativismo? Não é relativismo. É porque o critério para a verdade, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é outro. O critério da verdade é a afinidade ideológica com o nosso lado. Aferida, naturalmente, por líderes que são líderes tribais, líderes das seitas, líderes da facção política, que vai determinar que esse é outro. É nisso que nós estamos agora. Por isso que eu falo que é uma crise sem precedente. Porque a direita produziu, a extrema direita produziu isso. Ah, sim, mas tudo bem. Ainda bem que é um governo de esquerda e que a esquerda nos protege. Qual o quê? Protege de quê? O que a gente vê lá, o pavor que tem professor agora, é o aluno vasculhando a bibliografia para ver quantos autores negros, quantos autores que são decolonizados, quantos autores mulheres têm na bibliografia. Não existe a possibilidade. Vamos fazer, independente de qualquer coisa, é bom ou não é bom esse texto? É bom ou não é bom esse artigo? Não, não existe mais ciência. Ciência tem sexo, ciência tem raça, ciência tem orientação sexual, ciência tem gênero, tem tudo. E é preciso levar isso. Então, você tem que fazer um blend. A bibliografia não é usada, mas critério científico, tem que fazer um blend, que é um blend das representações. A diversidade entra em lugar de qualquer outro critério científico. Então, você vai contar as pessoas na mesa da apresentação, mesmo que isso ali naquele tema só tenha pessoas de um gênero específico. Mas não importa, você precisa fazer esse tipo de coisa. Então, a ciência é decolonial, a ciência é identitária. E como os identitários vão se fragmentando, porque os grupos vão se separando, cada um reivindicando o poder dentro dos grupos, subgrupos, etc., etc. Chega um determinado momento que é impossível fazer ciência. É impossível, porque outros critérios têm que ser colocados. E nós cedemos, porque a esquerda cede aos identitários, porque ainda acham que são da mesma família. É tudo uma briga de família. É como ter filho adolescente, né? Depois passa. Não passa. É uma outra posição política. E que vai fazer isso. E que é a forma de destruição da universidade por dentro. Uma parte, digamos assim, da desqualificação hoje da universidade está exatamente nisso. A percepção geral de que a universidade é um organismo identitário. Ele é o braço da identidade, portanto, que usa outros critérios que não são científicos e fazem parte disso. Além de ser um braço da esquerda. Então, na universidade só tem identitário e de esquerda. Por que nós vamos continuar a sociedade e pagar uma universidade como essa? Vou voltar aqui, tá? Última frase para poder não dizer, depois alguém reagir à minha fala, dizendo que eu estou falando sobre a verdade, sobre os fatos, qualquer coisa. Eu não me ocupo de fatos, tá? Quem que ocupa de fatos são vocês. Eu só me ocupo de impressões. O que eu estou descrevendo é a sociedade, como ela é percebida, como ela funciona discursivamente. E como ela politicamente funciona. E é isso. A universidade, lamento dizer para vocês, a universidade e a ciência estão em crise. Por quê? Porque houve uma politização da ciência e da universidade. Essa politização que a esquerda achava moral, porque é legal, precisa politizar mesmo, etc. Está matando a ciência e a universidade por dentro. Seja, ou a gente vai morrer pela mão da extrema-direita, ou vai morrer pela mão dos identitários. O certo é que vai todo mundo morrer. Mentira. Nós vamos resistir, vamos sobreviver, vamos negociar. O que a gente quer é criar pessoas que sejam capazes de ter lucidez, construir, recuperar valores antigos que foram fundamentais para a construção da sociedade democrática, como a tolerância. A tolerância foi fundamental para uma sociedade em que as partes colidiam o tempo todo, no caso das guerras religiosas. Vão se matar. Não tem como resolver qual é a religião verdadeira. Não existe instância epistêmica que determine qual é a religião verdadeira. Vamos chegar a um acordo aqui? Então, assim, você acredita na religião que você quiser. Toda religião que você achar que é verdadeira, ser verdadeira. Agora, religião não vai nem organizar constituições, nem vai organizar o contrato social. Está na boa assim? Aí você faz o que você quiser. Está na boa. Isso chama tolerância. Nós não julgamos esse tipo de coisa. A sociedade não se organiza com essa base. A base da sociedade é a constituição. Não é a convicção sobre qual é a religião verdadeira. Mas também não pode ser qual é a ideologia verdadeira. Eu sou o apóstolo da ideologia verdadeira e, portanto, posso me impor aqui. Posso mandar o professor calar a boca. Posso dizer que esse artigo está condenado porque é ciência branca. Ou posso fazer isso porque esse é esquerdopata. Não posso. Não posso. A gente tem que recuperar as condições universalistas da ciência, mas, sobretudo, da tolerância, como o discurso que diz, olha, a nossa sociedade, não existe a ideologia verdadeira. Existe a ideologia verdadeira. Você pode continuar acreditando o que você quiser. Mas a ideologia verdadeira não pauta a nossa vida. Não pode pautar a ciência. Não pode organizar a vida da universidade. Não pode organizar a sociedade que nós estamos. As pessoas, os grupos de que a gente não gosta, não vão embora. E eles são cada vez mais numerosos. A gente vai sentir o cheiro deles, o odor deles, o batido deles do lado, etc. E a gente vai ter que negociar o espaço vital ou isso não é a democracia. Ok. Acho que está bom, né? Obrigado a vocês. Então, obrigado, Wilson, pelas suas palavras, pela sua análise do contexto atual. Vamos ver se a gente consegue achar um consenso para isso. Bom, é, então, vou abrir aqui para a pergunta da plateia. Vou meio que intercalar a pergunta da plateia com a pergunta do chat. Então, uma pergunta da plateia, então. Levanta a mão primeiro. Opa. Professor Mittermeier. Bom dia a todos e a todas. Professor, parabéns pela apresentação. É sempre muito interessante ouvir o senhor falar. Eu queria uma pergunta. Eu li em algum momento que toda a questão política no mundo hoje, ela tem uma interferência de um grupo de Bilderberg. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, não é? O grupo é esse? É Bildenberg. O negócio é essa? Ah, pois é. Esse grupo de Bilderberg, é um grupo que foi criado em 54, 40 e 50, e ele hoje tem convidados especiais. E, salvo engano, não tem essas reuniões sem a participação do dono da... Luiz Vuitton, daquela holding, do Meta, do Ex, todos esses grupos hoje. E alguém me disse, rapaz, leia isso. Um colega que tem um pensamento esquerdo. Esse grupo está decidindo quem vai ser o presidente do Brasil, quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, quem vai ser o presidente da França. Então, quando eu olhei, tive a curiosidade de olhar, era impressionante, eram os caras que têm, vamos dizer, o rei da Inglaterra, reis, mas, principalmente, as pessoas que têm o poder, o capital. E aí, hoje de manhã, curiosamente, quando eu vinha para essa palestra, o Mano Bande disse, meu Deus, as pessoas que eu voto como político, que eu escolho como vereador, como prefeito, como deputado, alguns deles, eu fiquei fazendo uma análise, é interessante como alguns criaram uma capitania hereditária. Se a gente olhar aqui, é o filho do cara que é o filho... Eu disse, será se as pessoas que são políticos estão defendendo, ou até mesmo o cientista, uma convicção de melhoria da qualidade de vida, do planeta, do ambiente, dos animais, ou ele está defendendo posições que garantam a ele a sobrevivência e a sobrevivência do seu entorno? Obrigado. Obrigado. A primeira parte aí, não sei, tem uma cara deliciosa de teoria da conspiração. Todo jeitão de teoria da conspiração. Mais uma dessas, os grupos que estão organizados por relação a isso. Então, não sei, acho que mais provável que seja isso. Com relação ao problema, digamos, do recrutamento político, o fato de haver dinastia, é, é isso, né? Mas também é compreensível sociologicamente, no sentido de que se já tem uma pessoa que faz política na família, essa pessoa tende a recrutar as pessoas, os membros da sua família, ou pessoas muito próximas, que facilita as coisas, né? Em outras áreas também acontece, advogados, médicos e tal, o recrutamento a partir de membros da família também acontece. Se as pessoas lutam só por interesses e apetites, ou se defendem causa, aí vai sempre variar, né? Você, por exemplo, pensa assim, mas um bolsonarista luta só por seus interesses? Cara, se você ouvi-lo, ele vai dizer que não, que ele está em defesa de uma coisa que é muito mais importante do que ele, né? Sempre há uma coisa que é muito mais importante. O discurso dos valores é isso, né? Assim, nunca há um discurso tipo Grouch Marx sobre os valores, né? Você lembra daquele discurso do Grouch Marx que dizia assim, olha, esses são os meus valores, e se vocês não gostam, não tem problema, eu tenho outros. Porque, na verdade, acontece isso, né? Frequentemente, o sujeito precisa transformar, sincero, às vezes sinceramente ou insinceramente, apetites em valores e em princípios, né? Então, defendendo isso. Mesmo que seja assim, na realidade, faças. Quantos bolsonaristas não foram eleitos para impedir as políticas do PT para transformar crianças em homossexuais, induzir crianças à homossexualidade? Certo? Muitos. Para proteger a infância dos partidos de esquerda? Muitos. Quer dizer, você vai dizer, esse é um princípio. É, para ele é um princípio. Do nosso ponto de vista do objetivo, pode ser uma grande bobagem, uma farsa inventada para isso. O sujeito pode crer nisso, né? Então, é sempre muito difícil em política você separar essas coisas. Olhando assim e tal, aparentemente, os princípios comuns que eu e você defendemos, por exemplo, funcionam melhor em alguns outros ambientes. Às vezes é grida, né? O Brasil parecia ter chegado a um determinado ponto. Aí, em 2013, eu lembro daquela vamos mudar a política toda, porque a política que está aí não serve. E aí, eu, como sou realista, eu ficava pensando assim, poxa vida, vocês não sabem como vai ser a próxima legislatura. Porque a única coisa que você pode ter aceitado no Brasil, ultimamente, é que a próxima legislatura vai ser pior. Então, eu falei, vocês não gostam da 74ª? Esperem para ver a 75ª. É isso. Agora, estão achando ruim essa legislatura? Esperem para ver a próxima. Bom dia, gente. Eu vou só dar voz a quem está aqui no chat, tem algumas perguntas, eu vou já emendar umas três perguntas aqui, que são próximas. Bom, a primeira é de Valney, que é da UFOB, está aqui acompanhando a gente lá. Ele pergunta qual o papel da universidade no século XXI. Emily Ferreira, que é aluna aqui da casa, pergunta quais iniciativas ou políticas públicas você considera essenciais para combater a intolerância política nas universidades brasileiras e fomentar um ambiente acadêmico de respeito mútuo e colaboração? E Theo Santos, que também é da UFOB, pergunta, poderia me falar um pouco da universidade dentro do conceito de pós-verdade? Eu vou esquecer, depois você me ajuda, tá? O primeiro conceito de pós-verdade, eu acho que seja um conceito que vale a pena, certo? Funciona bem no jornalismo e tal, parece bonitinho e tal, não significa nada. Mentira, né? Pós-verdade, pós-verdade. Na verdade, é isso. Isso que eu tentei chamar vocês aqui, que eu acho que é uma forma mais sociologicamente defensável de explicar, que eu chamei de crise epistêmica, é isso. É a tentativa de desqualificar. É uma tentativa, assim, é uma tentativa, porque há muitas manifestações para isso, há um esforço para isso. Você percebe qual o objetivo disso, que é esse esforço de, de alguma maneira, desobstruir o campo, porque não há possibilidade de uma posição anti-iluminista prosperar em uma universidade que é basicamente iluminista. As universidades ocidentais são iluministas, são construídas a partir desse caldo de cultura. Desculpe os descolonialistas e tal, mas é isso mesmo que acontece. Então, é difícil que uma posição fanatizada, como função da extrema-direita, possa prosperar em um ambiente iluminista, em uma classe média iluminista. É preciso desqualificar as instâncias epistêmicas, todas elas. Então, como vocês viram, o elenco, assim, todos, né? Vem da ciência, passa para a universidade, os intelectuais, certo? A Suprema Corte, o jornalismo, todas as instâncias epistêmicas são atacadas. E é esse que é o problema. Não é o problema de que há uma pós-verdade, não. É um comportamento, digamos assim, malicioso e proposital, através de propaganda. É propaganda, assim, propaganda negativa, constante, intermitente e tal. Tenho colegas que jogam tênis comigo e tenho absoluta certeza que é um desperdício de dinheiro, dinheiro da sociedade, financiar universidades públicas para isso. Certo? E com isso, somos nós, né? Aquilo que a universidade virou e tal, etc. Tenho absoluta certeza disso. A universidade perdeu essa luta, infelizmente. Pode ter alguma política pública para resolver isso aí? E não vejo política pública possível. Eu sempre acredito mais que, assim, a democracia se salva a depender de quantos democratas ela tenha e quantos democratas esforcem para poder mantê-la. Nesse momento, nós estamos em baixa. A militância identitária, a militância da extrema-direita, a esquerda, essa esquerda marxista mais tradicional, são ossos duros de ruê, tem muito pouca convicção democrática, muito pouca... E, na verdade, no fundo, tem muito pouco apreço pela universidade, pela ciência. A ciência e a universidade são boas até enquanto parecem confirmar os pontos de vista. A ciência é feita para desafiar os pontos de vista, não é? Vocês não estão no meu ramo das impressões, vocês precisam desafiar as impressões. E é justamente aí que avança. O contra-intuitivo é que é a inovação científica, não é? Então, é isso que é... Ou teste, né? Testa, testa, testa aquilo que nós acreditamos que é a ciência certa. Então, é um esforço completamente contra esse. Porque, na verdade, os grupos, assim, da universidade, os grupos mais aguerridos politicamente na universidade são os grupos mais anticientíficos da universidade, politicamente. É um grupo mais desprezo pela ciência, que vai até o ponto em que confirma. Quando não confirma mais, então já não presta, já não é mais o ensino legal, já não é mais a ciência legal. Então, não tem um pouco o certo. Acho que a mudança é uma mudança cultural. É preciso mudar mentalidades. É preciso fazer com que novas gerações sejam melhores do que as antigas. Mas eu estou pessimista quanto a isso, as novas gerações melhores do que as antigas. Nós estamos em um momento muito complicado. Eu vejo os professores da minha universidade. Os mais novos são politicamente piores do que os antigos. Eu esperava assim, não vou remover esses aí, vão vir melhores. Basta ver, a Assembleia ontem é assustadora, né? Uma professora lá fazendo uma performance com a lixeira na cabeça, e dentro da lixeira se jogava, a lixeira é o neoliberalismo, né? Aí jogava na lixeira, jogava a universidade, o projeto, o financiamento público e tal. Nós estamos achando que o inimigo é o neoliberalismo em 2024, né? É tão simplório, é tão pouco universitário, é tão pouco científico um negócio desse, esse tipo de caricatura de compreensão da realidade. Então, de fato, a universidade contribui, constrói, ajuda imensamente a construção da sua própria inutilidade, da percepção da sua inutilidade, de que é um cadáver que a sociedade está carregando aqui, mas não serve, não tem utilidade, não inclui o filho de todo mundo, as regras de seleção não são mais universais, etc. Essas coisas todas que a gente precisava convencer a sociedade de que nós somos imprescindíveis, mas a gente está se esforçando muito para convencer a sociedade de que a gente é guerreiro de uma luta política e que já tomou um lado. Aí fica difícil. Uma rodada aqui para a plateia. A professora Marilda quer fazer uma pergunta? Bom dia a todos. Eu gostaria, na verdade, de parabenizar o professor Wilson, porque a gente fica pensando várias vezes, olhando o mundo de uma maneira aterrorizante, porque, na verdade, eu fico um pouco passando os anos, eu digo, gente, isso nunca aconteceu. E, nesse momento de reflexão, ouvir o professor falar todas essas coisas, que a gente tem esse sentimento dentro da gente e que realmente fica esse saudosismo do que nós fomos e para onde nós vamos. Então, assim, é somente uma reflexão, mas eu gostaria de perguntar, porque não é só no Brasil. Nós temos esse movimento no Brasil. Eu fico chocada com os Estados Unidos, quando o nosso, o nosso não, o deles, nós já temos um aqui, ele é condenado, mas ele pode ser o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, a minha pergunta é, o mundo, com as guerras, com essa falta de diálogo que nós temos, eu gostaria de saber qual a sua previsão. Eu sei que não tem bola de cristal, mas, assim, com as nossas eleições municipais, com essa falta de diálogo, com essa intolerância que nós temos, eu acho que, eu sei que não existe uma fórmula, mas nós estamos aqui em um ambiente acadêmico, nós estamos vindo todos os dias aqui, reafirmando o quanto que a gente realmente acha importante a ciência. Foi uma luta durante a pandemia, reafirmar, a gente abria a notícia e dizia assim, olha, você pode ser tratado com isso, onde é? E eu vi colegas, colegas e médicos dizendo, sem nenhuma confirmação científica que aquilo realmente era bom para a Covid-19, para tratar o SARS-CoV-2. Então, eu acho assim, estamos num ponto que é um impasse, e eu acho importante que a gente realmente deixe uma esperança. Então, eu queria ouvir um pouquinho dessa esperança, porque nós temos essa comunidade acadêmica aqui, e eu gostaria de ouvir, assim, como é que será esse futuro? Tipo assim, tem esperança, professor? Acho que eu resumi. Eu não ando muito forte de esperança ultimamente, inclusive porque eu sou torcedor do Vasco. Então, é difícil. Mas, como eu sou realista, vamos lidar com o que a gente tem. Então, o que é que pode fazer? A primeira coisa, eu acho que seria convencer, algumas convicções precisam ser compartilhadas. Primeira convicção de que, essa convicção que eu expressei no final, que o outro grupo não vai embora. Eu acho que a primeira coisa é essa, é como em casa, está lá, tem aquelas pessoas, não vão embora, são essas. E aí, o que você vai fazer com isso? Sabendo que elas não vão embora, porque quando você está esperando que vai embora, que é uma visita ruim, que não sei o que, vai embora, você organiza a sua vida, como diz minha mãe, o que não é para sempre se atolera. Então, tudo bem. Mas o problema é que pode ser por muito tempo, e não vai embora. E aí, o que é que você vai fazer? Que providência você vai saber? Você acha que você vai crescer tanto ao ponto de eliminar o outro, como em 2016, a extrema-direita ainda cultivava a ideia de que podia varrer o PT para o quinto dos infernos? Eu ouvi isso de muita gente. A esperança era essa, era proibir esse partido eliminado do negócio. Você acha que pode varrer agora o Bolsonaro para o quinto dos infernos? Não vai acontecer. Não vai. Independente de ser Bolsonaro, eu nem usei muito a palavra Bolsonaro para dizer que é uma outra coisa. ou os identitários, porque não tem mandato, vão sumir? Não vão. Então, há muitos grupos que são problemas para a democracia, porque eu destaco dois grupos, são dois grupos que não se resolvem a democracia, mas são um problema para a democracia hoje. Não vão desaparecer. E aí? O que é que a gente vai fazer com isso? Primeira coisa, eu acho que é ter essa certeza, porque enquanto cada um desses grupos achar que ainda está na fase, que o outro pode ser eliminado, então não tem para onde ir. Você só pode estocar a gasolina, afiar facas, e se preparar para o negócio. Cada um dos grupos está fazendo assim, todo mundo estocando a gasolina. O negócio toca fogo e bota bomba, não sei o que e tal. Um dia vamos ter a universidade só para nós, vamos ter a ciência só para nós, vamos ter o país só para nós. Não vai acontecer. Então, acho que a primeira coisa, é uma notícia que parece triste, mas isso se chama pluralismo. A gente fala tanto de diversidade, mas deixa de falar de pluralismo. Pluralismo democrático é esse, não vai ter jeito. Segundo, tentar construir acordos, que são acordos finitos, limitados e tal, mas são acordos que permitem a sobrevivência de coisas que são fundamentais para todos. Certo? A ciência, o cientista não é um guerreiro da justiça. O professor não é um guerreiro da justiça. Eu tento convencer isso. Acho que o maior problema da universidade não é o fato de que as pessoas sejam polarizadas. Acho que o principal fato é de que as pessoas são cada vez mais militantes. Como tinha uma frase aqui na Bahia, nos anos 70, que pichava todos os muros aqui, nos anos 80, que milita se limita. Que milita se limita, porque você luta por uma causa. E aí a causa é uma coisa, e as suas hipóteses, que você está testando, são outra coisa. Inclusive as hipóteses podem ser contra a sua causa. E aí? Você vai fazer o quê? Certo? Então é preciso preservar espaços para, assim, espaços, digamos, militância free. Certo? O cara que está fazendo pesquisa científica, gente de iniciação científica, pelo amor de Jesus, vocês não são guerreiros da justiça. Se vocês quiserem ser, filiência é um partido, junta-se a um coletivo. Mas esse é um outro trabalho. Você pode fazer as duas coisas. A pessoa não consegue ser do candomblé de noite e católico de dia? Consegue, né? É ótimo, aliás. Recomendo a todo mundo. Mas, pelo amor de Deus, você consegue separar as coisas. Trabalho científico é outra coisa. Você não vai mudar o mundo, ainda mais desse jeito. Não vai mudar o mundo desse jeito. O melhor que você pode fazer é fazer a melhor ciência possível. Aí, assim, a forma de respeitar a sociedade, de respeitar as pessoas que pagam por esse trabalho. Muito caro para uma sociedade tão pobre como a nossa. Isso, sim, que é o melhor que você pode fazer. Se você escolher os seus cientistas, faça isso. Se não, vá para a política, vá para outro campo de atividade. São legais também, certo? Mas não cabe. Então, se a gente consegue negociar espaço, professor, professor não é guerreiro da justiça. Não é. Quem botou na cabeça que o professor, qual da aula, está mudando o mundo? Que mudando o mundo? Eu adoro a ideia de professor doutrinador, que me faz sentir poderoso, entendeu? Se você gosta, vou, eu dou um texto de marxismo, os alunos leem. Eu não leio nada. Eu não leio o meu texto. Eu mando uma coluna para o professor, não leio. Eu não leio nada. Eu não leio o que ele quer. Esse negócio, vai gastar num livro o que dá para comprar duas Heineken? Maluco? Não, é esse negócio. Não, vocês não são guerreiros da justiça. Vocês só precisam formar bem cidadãos. Isso é um trabalho digno, democrático, legal de ser feito, limpo, honesto. Então, eu acho isso, Maria. Se a gente consegue, pelo menos, manter o etos que nos constituiu, de ter espaços em que você não precise militar, pelo menos no laboratório, baixa as armas, guerreiro. Pendura lá, deixa o TACAP na porta do laboratório e entra. Isso já ajuda muito o negócio. Pesquisa a serviço do TACAP é que não dá. Pesquisas não são TACAPs. Não são. São uma besteirinha que a gente faz para incrementar aqui e ali, testar uma hipótese aqui e ali. O que a gente faz é isso, essas pequenas mudanças e tal. É só o que a gente faz. E é digno. E é limpo. E a sociedade precisa disso. É isso. Eu acho que o grande projeto, a ideia de que tem um grande projeto, que nós somos artífices desse grande projeto, e somos essenciais para esse grande projeto. Isso é destruidor. Eu não gosto de pessoas de grande projeto. Agora, pessoas com pequenos projetos, que lavam os pratos, pelo menos. Antes da revolução, falo para os meus filhos, antes da revolução, lavar os pratos. É fundamental. Porque aí eu acredito, se você limpar o banheiro, eu acredito que você vai dar um bom revolucionário, mas tem que limpar o banheiro. Essas coisas alimentares, sem ter grandes projetos, sem ter os grandes projetos, depois você faz, o que é importante, aos 20 anos você sonhar, não sei o quê. Sonhe o que você quiser. Mas esse espaço, aproveite o espaço, que é o espaço de aprender, e o espaço de fazer ciência, para fazer, aprender e fazer ciência. Depois do que você vai fazer com essa ferramenta, esse problema é seu. Mas faça isso. A gente consegue voltar, pelo menos, esses combinados fundamentais, mas eu já ficaria feliz. Eu não sei se isso não é possível, mas a gente continua pregando, acreditando nesse negócio. por isso que eu fico fazendo palestra, a palestra leva a lugar nenhum. Não, mas pelo menos está lá. Estou aí pregando, eu me sinto meio Silas Malafaia da ciência brasileira. Muito bom. Eu vou também tentar somarizar aqui, no chat, pelo adiantado da hora, não é, Jorginho? De novo, ainda sobre a questão do identitarismo dentro das universidades. Valnei pergunta aqui daquele não tão declarado. Ele traz o exemplo aqui do grupo dos Centros pela Liberdade. E pergunta, como superar isso dentro das universidades? E Valdeia, que é nosso... Esperar isso o quê? O identitarismo? É, essas representações dentro da universidade, às vezes, também não tão declaradas. Estou aqui traduzindo um pouco. Valdeia também pergunta sobre a questão da aceitação, da recepção dessa questão do identitarismo, desculpa, pela classe média, que isso parece ser mais aceito, mas na classe média em relação a classes... Eu vou falar rapidinho aí, porque tem uns prêmios, essas coisas aí, que são mais interessantes, e eu tenho que comer o meu maçã, que eu trouxe, e não consegui comer. Então, eu acho que... Acho que não tem, assim, muito o que fazer, no sentido de que vamos proibir essas... Não, acho que tem que ter espaço para tudo, é acomodar todas as coisas. Agora, tem determinadas coisas... Assim, eu achava que a gente precisava... Aí a parte do sonhático, né? Eu achava que a gente precisava fazer as pessoas se reapaixonarem pela democracia. Ah, todo mundo acha que é. Não, mas não. Uma democracia de verdade. Apaixonar pela ideia da democracia. A ideia de que tem que ter espaço para todo mundo, e que é preciso fazer isso, e que... E com algum realismo. O realismo básico é isso. toda vez que alguém tenta dizer que tem que trazer para a política ou manter na política apenas pessoas decentes, e aí vem as pessoas de bem, ou as pessoas moralmente superiores, eu fico apavorado com essa ideia. Porque política não é bonita. Entendeu? Tem um amigo que brinca assim, não é para trazer as pessoas de bem para a política. Política é para gente ruim. A parte do exagero disso, o fato fundamental é que, na verdade, toda vez que alguém se estabelece que tem pessoas de bem, e aí você dá uma espécie de imunidade ou de isenção a essas pessoas para, em geral, fazer o que não é o bem, a sacanagem, certo? Para perseguir os adversários, para ferrar com os inimigos, e tal. Eu não gosto de gente de bem, nem dos bolsonaristas, nem do ódio de bem da esquerda. Não existe ódio do bem. Ódio é sempre ódio. Se você está odiando, velho, dá uma examinada aí que tem alguma coisa errada com você, está certo? Então, é assim, não tem como resolver esse problema, não tem uma solução para isso. A solução é fazer as pessoas, os combinados da democracia, já nos protegerem disso, entendeu? Pluralismo, tolerância, deliberação. Deliberação pública significa, olha, ideias são válidas, não pela fúria com que elas são motivadas, mas pela qualidade do argumento que você consegue apresentar para defendê-lo. A democracia é um sistema em que pessoas sentam e conversam com as outras. O que você tem a me dizer? Porque se você está berrando, não tem como escutar. Se você está com o dedo e riste, ou com o Malafaia, perde gotos a voar, não tem como escutar. Certo? Eu escuto você quando você tem um argumento para me dizer. Ninguém é obrigado na democracia a escutar quem está gritando. E nem um coletivo ou uma coletiva, porque está coletivizado, tem mais direitos do que os indivíduos, do que o indivíduo que está sendo lá levando o chicote. Não tem. Então, são acordos básicos da democracia. Já está no pacote democrático. Na minha opinião, falta virarmos isso sim, pregadores da democracia. Perdão? É seguir esses acordos, esses combinados que a gente aprendeu na Escolinha Piu-Piu. Ainda vale. Não roubar o brinquedo do coleguinha. Não jogar, arrebentar a cabeça do coleguinha. Já está bom, esse negócio. Precisa viver esses combinados. Muito obrigado, viu, gente? Ainda tem? Está bom, está bom. Então, obrigado, Wilson, por esse momento bacana, por essas análises. Eu sou Jorge de Clarence e vamos dar encerrado essa sessão magnífica hoje. Obrigado a todos e todas. Aplausos. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.